Aqui está todo, estou a arranjar um sítio para gravar e já estou a começar o vídeo, que assim poupamos tempo. O meu quarto tem um problema, por ser pequeno. Tem dois, tem dois problemas. Um é ser pequeno e o outro é não ter grandes sítios para filmar. E pronto, cá estamos nós outra vez, a ter que ficar aqui. Eu nunca sei como começar uma conversa. Nunca sei como começar uma conversa com a câmera. Sim, com a câmera. Falar com a câmera é mais complicado do que falar com uma pessoa, é mesmo? Uma coisa muito complicada é andar de autocarro. Quando está vazio é bom, mas quando está cheio, complicação. Detesto ver pessoas a pé e lugares vazios. É que depois ficam a olhar para nós, ao pessoal novo, como se nós tivéssemos a obrigação de dar o nosso lugar. Mas não, quando há lugares vazios é para ocupá-los, fica todo a olhar. E outra coisa, quando estou a comprar o bilhete do autocarro e o autocarro começa a andar. Não tenho equilíbrio nenhum, fico todo descoordenado. É um bocado estranho e faço figuras tristes, assim. Quase caio para cima das pessoas. Tenho que melhorar o meu equilíbrio. É muito melhor quando se tem carro. Ok. Eu já venho. Não, agora está, não sei, está, está ali doitada, não faz nada. Tá. Tchau. Eu já cheguei a falar do autocarro, é chato, não gosto. Tenho que te mostrar aqui uma pessoa, uma pessoa, não, não é uma pessoa. Olha, olha ali, ó. É Mini. São os meus pais que olhem os nomes. Antes era bolinhas, depois passou a ser estrela, estrelinha. E pronto, a minha mãe decidiu chamar-lhe Mini. 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 É mesmo fixe, porque é assim mesmo. Mini. Mini. Pequeno. Piu, 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 piu. Tenho trabalho de casa a fazer. Já, por isso, a lei está na horinha. O vídeo agora para finalizar. É até engraçado até. Acho piada. Não sei como é que se pode for. Não sei como é que se pode for. Oi!